Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora a distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama, arruma a mala e vem se embora Vem, vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Acertei, produções Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora a distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama, arruma a mala e vem se embora Vem, vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Se ela viu, coreana menino Oi Alôzinho, coreano, alôzinho, coreano Tá com saudade do beijo gostoso, sentir o seu corpo no meu Namora a distância, dá muita saudade, se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama, arruma a mala e vem se embora Vem, vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Acertei, produções Tá com saudade do beijo gostoso, sentir o seu corpo no meu Namora a distância, dá muita saudade, se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama, arruma a mala e vem se embora Vem, vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem, cuida de mim Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem, se ela se encorou, menino Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se forar Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Acertei, produções Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade